Agora, agora, chegando, 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 eu não conheço, não sei quem é. Vão, estão trazendo esse rapaz pra me apresentar, eu não sei quem é. É Toninho do Baião! E esse ano é de camarada, minha gente! Eu fui dançar o forró, lá na casa do Zainabo, nunca vi forró tão bom, nessa noite fazia minhas almas, e o mundo de mulher, sonheiro, pujado. Forró tava gostoso, era forró de capa-ra, finge como eu tô feliz, olha só como eu tô mal, nunca mais eu vou perder o forró sul lá do Zainabo. Finge como eu tô feliz, olha só como eu tô mal, nunca mais eu vou perder o forró sul lá do Zainabo. Era poeira subindo, era aquele poeirão, e os cabras não deixavam o zainabo ao chão, eles chamam o saltado e o saltado chamou o pavo. Forró continuou, foi forró de capa-ra, finge como eu tô feliz, olha só como eu tô mal, nunca mais eu vou perder o forró sul lá do Zainabo. Forró de capa-ra, finge como eu tô feliz, olha só como eu tô mal, aquilo é que é forró, é forró de capa-ra. E logo mais a noite, todo mundo lá na casa do Zainabo. No maior forró do mundo! Vem! Ha-ha, é! Eu fui dançar o forró lá na casa do Zainabo, nunca vi forró sul lá do Zainabo. Olha só como eu tô mal, aquilo é que é forró, é forró de capa-ra, era poeira subindo, é aquele poeirão, que os cabras não deixavam o zainabo ao chão, eles chamam o saltado e o saltado chamou o pavo. Forró continuou, foi forró de capa-ra, finge como eu tô feliz, olha só como eu tô mal, nunca mais eu vou perder o forró sul lá do Zainabo. Diz como eu tô feliz, olha só como eu tô mal, aquilo é que é forró, é forró de capa-ra. Fui! Forró! Vamos lá! TV Ponta Negra. Há 25 anos, presente na vida da gente. TV Ponta Negra. Há 25 anos, presente na vida da gente.